Música Nossa, que virada, meu bom! Puta que pariu! Uhul! Uuuh! Perfeito, rapaz! Que prêmio lindo e maravilhoso! É disso que eu tô falando, rapaz! É disso que eu tô falando! Olha o prêmio que os caras me dão, mano! Hoje tá bom demais! Que emoção! Olha o prêmio que os caras me dão, mano! Ia sair dessa porcaria! Viu, mano? That's what I'm talking about! Assim é mais da hora! Sai da frente, otário! Uhul, filho da puta! Como que aconteceu isso, mano? Carmo instantâneo, mano! Carmo instantâneo, episódio número 32! Adoro essa... Essas engrenagens girando ali, mano! Essas correias! Acho da hora! É um diferencialzinho desse carro, tá ligado? Eu sempre lembro desse carro por causa desse... Dessa maquininha aí, esse motor aí! Porra, sempre bugando essa porra aí, mano! Que vacilo, velho! Não posso nem trazer... Isso aí é pra eu evitar de... Tipo, o jogo não gostou de eu trazer as... As mulheres... Pra cá, tá ligado? Aí ele fica bugando essa marca aí, mano! Eu sou obrigado a sair do carro, fazer a mulher sair... Daí não dá mais pra exportar a puta! Então tá, ó, mano! Ó o que sobrou ali, pra quem perdeu! Eurus e Huntley! Bora! Caram... Não! Vou jogar o resto do jogo assim agora, mano! É bizarro! Cocoletinho Topster! Ah! Ué! Ué! A missão... A missão fracassada... Caralho! Agora... Mais um bug descoberto aí, manos! Olha aí, ó! Agora o CJ fica pra sempre com óculos pro Splinter Cell, rapaz! Eita caralho! Vamos fazer o seguinte, então! Vamos agora pra Los Santos... Didier Sacks! Que é em algum lugar aqui, ó! Acho que é essa aqui, alguma dessa aqui, não lembro agora! Vamos começar o processo do... Do Big Smoke, mano! Vamos lá de Splinter Cell, véi! Sensacional! Inclusive, dá até pra preparar umas Thumbnailzinhas aqui, mano! Deixar preparado já, né? É algo interessante, né, mano? Olha aí! Já deixo meio que preparado, engatilhado, sabe? Quem sabe eu uso isso como Thumbnail depois... Eu fico pensando, sabe? Vambora! Bora, Sam Fisher! Mais um bugzinho descoberto, então, mano! Pra você ficar com o CJ usando o óculos, mas sem a visão... Entra ali na missãozinha das argolas da moto... Talvez sirva também pra outros casos... Quem sabe sair e entrar de locais... Eu não sei! É a primeira vez que eu vejo isso! Eu acho que é a partir do momento que a gente vai pra... Que a gente vai pra Las Venturas... Que o... Que o Cesar para de encher o saco, né? Sobre a... Sobre a... V.A. está vivendo em San Fierro, certo? Certo! Certo! Mas eles vão usar as bicicletas, CJ! Eles vão cruzar o país! Sabe? Sabe? Eu não sei exatamente qual é o momento... Tá, mas antes... Não, antes não. Vamos direto aqui, ó. Vamos pra The Air Sacks... Tá em algum lugar aqui... Eu não lembro exatamente onde... Aqui está... Didier Sacks... Didier Sacks... Ele vai ver o CJ com... Olha isso, mano... Sensacional, velho... Primeira coisa... Sapato... Sapato... Primeira coisa... Ok... Esse aqui serve... Esse aqui é... Good enough... Vamos ver aqui o chapéu... Chapéu... Ó... Chapéu preto... Tem dois chapéus pretos aqui... Ai, caralho... Vamos ver esse outro... Tem três chapéus pretos... Vamos ver qual é que é... Tá... Já sei... É isso aí... Chapéu já temos... Tá... Vamos parar de brincar... Vamos tirar o óculos de visão noturna aí... Pra ver... Ué... Não tira... Ah não... Tem que clicar de novo... Caralho... Heisenberg, velho... Ficou a Heisenberg instantaneamente, mano... Tá... Mas a gente tem que testar o outro óculos, mano... Não deu pra ver o outro óculos ainda... Tinta preta... Tá... Esse aqui... É próximo... Mas não exatamente, né... Heisenberg... Heisenberg... Puta que pariu... Ah... Fazer o seguinte agora... Vamos lá no Reese's... No... Morgano Man Livre... Vamos botar um... Cavanhas... Né... Porque o... Big Smoke tem que cavanhar aqui... Não o bigode... Chegamos no Morgano Man Livre... A gente vai ter que ir... A gente vai ter que ir... A gente vai ter que ir pra casa depois... E botar o chapéu de novo, tá... Sit yourself down, CJ... Sit yourself down, CJ... E aí... Baixo de cavanhaque... Puta... Na verdade... Eu queria careca e cavanhaque, mano... Então não é no... Não é no... Não é no Morgano Man Livre, mano... Careca e cavanhaque... É em outro lugar... Volta... Vambora... Sit back, dude... Sit back, dude... Make your choice, man... Careca e cavanhaque... Aê... Os heads are gonna turn, boy... Quem parece agora, pessoal? Tá... Remember the quality, man... The quality... Remember the quality, man... Vamos lá... Calça jeans... Old Levi's... Calça jeans azul... Tá... Talvez tenha uma mais próxima... Mas eu acho que essa aqui já é suficiente, tá... Botar o chapéuzinho agora... É... Olha aí... Pronto... Olha o Heisenberg aí... Eris... Tem Eris e Eris 2... Vamos ver Eris 1... Tá... É essa... Essa é... Tipo, essa é a mais próxima possível pelo que eu vi, tá ligado? Mais próxima que isso fica difícil... Vocês falaram que máquina de refri... Ele pode beber refri e engordar... Sem precisar se preocupar em parar de... De tomar, mano... Ok... Finalmente... Finalmente encontrei a porra da máquina... Tu vê, né, mano... Coisa que tu menos acha que tu vai perder tempo... Tu perde mais tempo, velho... Vamo ver como é que funciona aqui então... Essa cena é bizarra, mano... Já viram alguém fazendo isso na vida real, mano? Como é que tá essa gordura aí? Será que ela tá aumentando? Caralho, esse jeito... Até agora não aumentou, mano? Será que foi tudo isso à toa? Ah... Ele tá só pegando o refri Diet, velho... Esse é o problema, mano... Essa máquina não sobrou refri normal, mano... Só sobrou refri Diet, velho... Tá, então foi mais uma informação falsa aí... Desisto já, velho... Não aumentou nada ainda, mano... Bora comer, mano... Foda-se, velho... Bora comer no Clucking Bell, mano... Que porra é essa? Tudo isso à toa? Caralho... Olha o telefone sem fio aí, mano... Eu não posso levar mais a sério essas coisas, velho... Eu não posso mais levar a sério, velho... Finalmente está pronto o nosso... Play de Big Smoke... Sensacional... Esse foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar... Sapato preto... Calçadinhos azul... Camiseta verde... Cavanhaquezinho... Óculos e chapéuzinho... Coco... Ó... De longe até parece, hein, mano... Mano, cara... Vai ser incrível terminar o jogo assim, velho... Vai ser incrível, mano... Ver os dois Big Smoke... Vai ser incrível demais, rapaz... Hihi... Ó... Ó como não parece o Big Smoke de longe, mano... Vai tirando, vai tirando... Ó... Quem... Ó... Quem chegar na live agora... Vai achar que eu estou controlando o Big Smoke, velho... Vai dizer que não vai... Ai, rapaz... Eu estou feliz demais com esse cosplay, mano... Cosplay do... Ó... Cosplay do Old Lock... Do Rider... E do Big Smoke... Sensacional... Cosplay do Switch... Não rolou... Não estava ficando legal... Desistimos... Tá... Então é o seguinte... Mano... Tem muita coisa para fazer ainda... Ah... Tem que começar a coletar os coletáveis... Mas primeiro... Vou fazer o seguinte agora... Eu acho que eu vou fazer a última corrida do Mount Chili de agora... Estou lá no aeroporto... Eu vou ver a lista do rapaz lá... O rapaz mandou uma lista lá, mano... Diz exatamente o que falta eu fazer... Aí tem os colecionáveis... Mano... Os colecionáveis, mano... Vou precisar de uma live inteira só para os colecionáveis, velho... Vamo no Dodo... Nossa... Tá muito... Hihi... Tá bom demais, velho... Tá bom demais, mano... Vambora, rapaz... Saideira... Saideira... Vai, gordinho... Ó... Já começa aqui embaixo, hein... Corrida da cobra... Ah... Corrida da cobra... Faz todo sentido, mano... Agora que a gente tá controlando o Big Smoke, mano... Agora... É a corrida da cobra... Faz todo sentido, velho... E os caras já ficaram pra trás... Tá atirando, mano... Vocês acham que o... Vocês acham que o Sidney aqui, ó... Cosplay de Big Smoke não consegue fazer essas corridinhas, velho... Puta, eu vou ter que botar lá a minha calça de novo, né, mano... Sacanagem... Mas tudo bem... A gente aproveita e tira essa tatuagem... O Big Smoke não tem tatuagem... Nossa... Eu achei que eu ia perder aquele bagulho, mano... Sorte... Galera... Entrou uma velocidade da luz ali, mano... Ops... Essa corrida no Playstation 2 era impossível, o rapaz falou... Mano... O que que não era difícil pra caralho no Playstation 2, mano... Tudo que é coisa que a gente faz aqui... Sempre tem alguém que fala... Isso era difícil pra caralho no Playstation 2, mano... Eu tô começando a achar... Que isso aí era... Isso tem mais a ver com a memória de vocês aí, mano... Memória de infância... Que quando a gente é mais moleque... A gente tem mais dificuldade pra fazer uns bagulho... Tô começando a suspeitar disso aí, mano... Vai tirando, mano... Eita... Você completou todas as rotas... Tá finalizado então, mano... Tá finalizado... Puta, agora eu vou ter que trocar essa calça aí, velho... Tirar essas tatuagens também, mano... Big Smoke não tem tatuagem, mano... Tá... Terminar os colecionáveis... Ainda não... Desafio do Mount Hillage... Finalizado... Evento no estádio de Las Venturas... Finalizado... Missões da pedreira... Ainda não... Missões no trem, sim... Missões de cafetão... Ainda não... Missão de valete... Ainda não... Missões de entregador... Ainda não... E... A lista de exportação dos carros... Então vamos fazer o seguinte... Agora que a gente está perto... A gente vai lá para San Fierro... Fazer as missões de... Cafetão... Deve... Deve rolar umas paradas engraçadas, mano... Deve rolar umas coisas engraçadas nessas missões de cafetão, mano... Vamos fazer agora, mano... Sei que eu não preciso especificamente... Ir para San Fierro... Mas é lá que... É lá que está garantido que está o meu carro de cafetão... Tá? Vai lá que a gente vai... O triatlo... Não conta para o 100%... É o que o pessoal está falando... Na verdade eu já fiz um triatlo... Mas a gente pode fazer, não tem problema... Eu faço os outros, sabe... Eu acho que... Lá em Palomino Creek, né... Que tem mais um... Mas... Agora vamos... Espera aí que eu estou de olho nos carros aqui... Vamos fazer as missões de cafetão, mano... Essas missãozinhas de cafetão devem ser engraçadas pra caralho... Bora... Isso se tem falas, né... Vamos ver se tem umas falas... Olha o Bench está ali agora... Tá... Começar de madrugada... Combina, combina... Lá vamos nós... Olha lá... Olha que carro feliz, mano... Vou capotar daqui a pouco... Ah, mas a garota está por perto... Vai pegar lá... Cadê essa garota? Não está tão perto assim não, hein... Vamos ver qual é que é dessas missões... De big cafeta... Já vai falando aí pra nós... Quantas são... Sai! Quantas são, né... Pra gente completar o rolê... Pra eu já saber do negócio... Opa... Chega aí, Harley Quinn... Ok... Ok... Não teve fala... Não teve fala... Opa... Teve fala sim... Me mantém a salvo... Você ganhará uma parte... Ok... Desce... Topster... Fala comigo aí, mulher... Troca uma ideia aí, mano... Senão eu vou te esportar, hein... Calma, mano... Calma... Funcionário tirando um tempinho ali, né, mano... Funcionário do aeroporto... Ah, mas não tem falas, cara... Que triste... No táxi ainda tinha as falas dos... Dos passageiros, né, mano... Pra gente dar aquela analisada... Pra gente dar aquela analisada... Pelo jeito isso aqui vai ser um pouco monótono... Ainda mais... Que é meio longe os bagulho, velho... Concorrência aí, mano... Prefeitura? Olha o dinheiro público sendo gasto com consciência aí, mano... Detalhe que eu nem sabia onde é que ficava a prefeitura... Vou descobrir agora, mano... Não dá pra fazer na roça então, mano... Prefeitura, mano... É assim que eles usam o dinheiro público, velho... Na verdade, San Fiero não é o melhor lugar pra fazer isso, mano... Porque tem as lombas, né, mano... Chato pra caralho... Ó, ó... Ó o político aí, ó... Ó... Ó se não é um político... Nível de lenocínio... Que que palavra... Mano, palavra feia da porra, né... Lenocínio parece que tá cometendo alguma atrocidade, velho... Lenocínio... Dependendo do ponto de vista, é uma atrocidade, né, velho... Ó, mano... Que... Meu Deus, olha ela... Cês viram? Meu Deus, olha... Olha a puta lá atrás, velho... Cês tão vendo aquilo? Meu Deus, que assustador... 18 segundos... Olha aquela porra... Olha essa porra... Meu Deus, que creepy... Ah, parou... Por isso que eu não me aproximei, velho... O que você faz, Andrew? Caralho, mano... Que porra é essa, velho? Acelera San Fierro? Caralho, que bagulho creepy da porra, mano... Meu Deus... Nossa... Péssima ideia fazer isso aqui em San Fierro, né... Puta, muita lomba mesmo... É, o bom... Bom... Boa observação do rapaz ali, mano... Pelo menos... Indica que ela é bem flexível... É, deve ser... Uma boa profissional aí, hein... Na verdade ela tava mais ou menos ali demonstrando as suas habilidades... Porque o cara meio que desistiu, né... Cês viram que ele não... Nem falou com ela, mano... Então ela basicamente tava tentando... Persuadir ele a aceitar o programa, velho... Bom, pelo menos alguma coisa... Bizarra e interessante aconteceu... Aqui nas missões de cafetão... Porque, te dizer, hein... Eu esperava mais delas, hein, mano... Achei que ia ser... Achei que ia ter umas falas engraçadas, tá ligado... Caralho demais... Veja que o seu garoto é em... Paradiso! Tá, agora é o seguinte... Hã? Ah lá... Ela tá apagando a minha parte agora... Multiplicador 1... Como é que a gente vai chegar nessa porra? Mano, longe pra caralho, velho... Podia ter tunado esse carro antes, né... Não, acho que não dá pra tunar... Provavelmente não dá pra tunar... Todos os carros que eu tento tunar... Não dá pra tunar, mano... Ah! Não, não, não... You gotta be kidding me... E eu tô apretando todos os botões... Todos, todos... Vai tomar no cu... Puta que pariu... Puta que pariu... 1 de 10... Tá, eu completei o bagulho pelo menos... Isso que importa... Tem mais um ali... Tem mais um ali... Tem mais um ali... Tem mais um ali... Sai, otário... Tá, eu completei o bagulho, né... Eu completei o bagulho, né... Aqui está sua parte, garotão... Eu não sei se quando essa mensagem aparece significa que a gente subiu de nível... Eu acho que quando sobe de nível, de fato, é quando aquela barrinha sobe mesmo, sabe... Aquela barrinha... Era ali em cima essa... Essa... Bagaça... Vamos ver, ó... Vamos fazer outro teste... Quando a barrinha subir... Aquela barrinha verde... Eu vou ver se o nível subiu também... Esse inútil é muito grosseiro... Ele acha que eu passei chato pra ele... Eita... Coisa nova, rapá... Eita... Aí sim... Aí sim... Saiu da monotone... Mono... 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 Monotoneidade... É isso que eu queria, rapá... Um pouco de ação, mano... Hora do cafetão chegar... Em ação... É hora da ação, rapá... Vai chegar, chega... Filha da... Destrua-o... Deixa pra puta, mano... Ó... Quer ver que ela se vira? Quer ver que ela se vira? Olha como ela se vira... Ó... Será que ela... Será que ela... Será que se ela morrer a missão falha, velho? Haha... Você tá falando comigo? Caralho... Os caras não morrem não, velho... Vai, mulher... Bate nele... Bate nesse otário, velho... Bate nesse otário... Vai, vai... Pisa, pisa, pisa... Pisa, mulher... Pisa nele... Pisa... Se vinga aí... Aê, rapaz... Ó... Nível de Lenocínio... Vamo ver, ó... Se aumentou aqui... Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Nível 13 de Lenocínio... Acho que foi isso mesmo, mano... Financião... Já tem outro cliente, né, mano... É assim que funciona... Eu não sei o que você ouviu de mim... Mas, b****, você não pode pegar a dólar de mim... Sem caralho, sem berms... Sem caralho, sem caralho... Sem caralho... Sem caralho... Sem caralho... BIMP... Aos anos 2000... Aí tinha uma versão diferente lá... Que o Snoop Dogg cantava, tá ligado? Ó... Mais um, filha da puta, mano... Bora lá matar o cuzão... Tinha uma versão lá... F... I... F... F... I... F... E... 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 Aí tinha um clipe mó engraçado, mano... Que saudades dos anos 2000... Pegaram daquele jeito, hein... Ó lá, ó lá... Perfeito... Ó... A mulher... Ó... A mulher ainda tá em posição de luta, mano... Nem sabe o que aconteceu ali, mano... Vê como é que a gente chega lá... Uh... Na Lombard Street... Que isso tá só na parte, garotão? Começou a ficar... Um pouco mais interessante essas missãozinhas aí, mano... F... A... F... T... Y... C... E... 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 Double O... P... Ouch... Ah, mano... Não vou atropelar a puta, não, ué... Aí... Já tá aumentando o bagulho... E... 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 Acabou? Já? Caralho, o cara é rápido, hein, mano... Eu quero ver se a mulher vai bugar na distância, velho... Eu quero ver se a mulher buga na distância, mano... 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 Mano, ela tá flutuando... Que porra é essa? Olha aquela porra... Que que é aquilo? Que que é isso, cara O jogo tá sinistro demais Olha isso A mulher virou o relógio Ah Não dá, velho 5 de 10 já, tá? Tamo indo bem Caralho, que bagulho Creep da porra, mano Leandro Rodrigues disse No Playstation 2 essas missões eram bem mais chatinhas de fazer Ih, virou meme Atenção, atenção, atenção Atenção, novo meme Novo meme No Playstation 2 era muito mais difícil Olha lá, olha lá Hey, gorgeous Mano, a gente Mano, déjà vu essa cena aí, velho Ah, mina virou um relógio de novo, velho Tá, vamos lá que eu não posso perder tempo agora, mano A missão para Olha lá, olha lá, olha Olha como eles vão Olha como eles vão, velho Esse é o bug mais satânico que eu já vi no GTA, mano Olha essa porra Puta que pariu, velho Os cara viraram um relógio, mano Olha como eu chego Nossa, eles estavam bugando ali já, mano Olha o seu filho da puta Olha o que tu vai tomar agora, mano Vou enfiar isso no teu cu Calma Opa, foi mal, mulher Sai daqui, policial Lixo Sai, policial Sai Nossa, mãe do céu Chegou Batalhou inteiro Puta que par... Que isso Caralho, jogo Que porra é essa, GTA Olha essa porra, mano Olha isso Vambora, 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 mulher Vambora Tudo bem, tudo bem Pera aí Ok Agora surgiu um número diferente Ah, que merda Por que eu fui batendo policial, velho Nível 5 de lenocínio Eu... Ok Eu não entendi como é que funciona essa porra, mano Então Tá Pelo que eu entendi Não tão acumulando Isso aqui é o meu melhor É isso? É isso? Esse aqui é o meu best off Best off lenocínio É isso? Puta que pariu Aí trollou, mano Aff, véi É assim, então? Aí eu perdi a vontade Desculpa Vem de filha da puta Fude meu rolê, né? Vem de arrombado, filha da puta Vem de arrombado Vem que fudei meu rolê, né? Sai fora O que que é, mano? O que que tá fazendo aí, mano? Tu também Tu também morre Dando de arrombado Ok Deixa pra outra hora isso aí Oh, filho da puta Aí, aí eu Aí eu despilhei, mano Aí eu despilhei Achei que o bagulho tava acumulando, mano O número sempre subia Porque eu tava fazendo cada vez mais Agora eu tô tentando me lembrar O que que aconteceu Ah, não Pode crer Eu fui bater no filha da puta Que desrespeitou a minha puta E a polícia começou a vir atrás Ah, eu tô morto Agora eu tô morto Ah, quase cheguei no save Quase cheguei no save Agora foda-se Então eu bati no filho da puta A polícia veio atrás Aí eu bati na polícia Só pra dar uma zoada E surgiu 20 motos de polícia 20, 20 motos de polícia, mano Inacreditável Inacreditável Então vai tomar no teu cu O que eu vou fazer agora? Big Smoke tá putaço, mano Big Smoke tá putaço Tá, então é o seguinte Pra próxima live A gente vai concentrar mais Fazer esse rolê certinho Eu não vou fazer em San Fiero San Fiero tem muita lomba É um saco Eu vou pegar o meu carro E fazer em outro lugar A gente faz lá as 10, sei lá 12 missões 12 níveis E aí a gente resolve Certo Caralho, mano Caralho, mano Chegou, abaixou a rocã em mim, né, mano Polícia sai do pé Deixa eu pegar o bagulho aqui Vamos Vazar Sai do corpo morto Sai do carro morto Sai do carro morto Salvar o jogo aqui Já era Isso aí Muito obrigado aí Por acompanhar até agora É nóis